Como resultado da operação Tiro Certo, deflagrada na manhã desta sexta-feira, dia 2, a Polícia Civil apreendeu rifle, pistolas, espingardas, revólveres e munições no âmbito de investigação que identificou uma organização criminosa responsável pela aquisição fraudulenta de armas de fogo através de clubes de tiro. A ação policial também resultou em sete prisões durante as diligências que aconteceram em Sergipe e Pernambuco. A investigação foi conduzida pelo Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe e contou com o apoio da Superintendência da Polícia Federal em Sergipe, da Polícia Civil de Pernambuco e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial e do Exército Brasileiro. De acordo com os investigadores, a organização criminosa captava pessoas dispostas a dar entrada no processo administrativo para aquisição de armas de fogo. Em seguida, através de um profissional de contabilidade, eram criadas empresas de fachada a fim de cumprir o requisito legal de ocupação lícita e residência fixa. O passo seguinte era realizado através de uma profissional de psicologia, a qual garantia mais um pré-requisito para ter acesso à arma. Ela atestava a aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo dos candidatos de forma fraudulenta. Existem provas nos autos que alguns candidatos sequer compareceram ao consultório da psicóloga. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O delegado Dernival Eloy dá mais detalhes sobre a investigação da Operação Tiro Certo. Nós iniciamos essa investigação no mês de dezembro de 2021, quando recebemos as primeiras informações acerca de armas de fogo registradas que estavam sendo vendidas para o crime organizado. E a partir de então intensificamos, com o apoio da divisão de inteligência, também trocamos informações com o Exército Brasileiro e com a Polícia Federal. E a partir de então nós conseguimos caracterizar bem essa atuação da organização criminosa, bem como conseguimos individualizar a conduta de todos os membros da organização. A fraude consistia em burlar três dos requisitos necessários para a aquisição de arma de fogo, quais sejam a ocupação lícita, endereço fixo, a aptidão psicológica e a capacidade técnica de tiro. Então, como essa quadrilha agia, o seu modus operandi. Um dos membros da organização aliciava pessoas a fim de que as mesmas dessem a entrada no processo administrativo para a aquisição da arma de fogo. A partir de então, caso essa pessoa não tivesse uma ocupação lícita, entrava no esquema um contador, que foi preso no dia de hoje, que criava empresas de fachada a fim de suprir essa exigência legal. Posteriormente, com a ocupação lícita configurada, passava-se a próxima fase, que seria a aptidão psicológica. Quando a psicóloga credenciada também atestava a aptidão psicológica dos candidatos, e existem evidências nos autos de que muitas das pessoas sequer compareciam ao consultório. Preenchido esses dois requisitos, entrava em atuação o outro núcleo da organização criminosa, que atestava a capacidade técnica de tiro. Esse exame de capacidade técnica de tiro era realizado nos estandes, nos cubos de tiros, que também foram alvos da operação de hoje. Muitas dessas armas, como disse inicialmente, tinham sua numeração suprimida e eram vendidas para terceiros não autorizados, inclusive para o crime organizado. Outras pessoas ficavam com a arma, tinham a intenção de possuir uma arma de fogo e ficavam com a arma mediante a burla desse processo. Então, nós pleiteamos judicialmente medidas cautelares, investigatórias, bem como foram decretados nove mandados de prisão preventiva e onze mandados de busca e apreensão. E na manhã de hoje, foram cumpridos aqui no município de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e também no estado de Pernambuco. A deflagração da operação contou com o apoio do DENARC, da Polícia Civil de Sergipe, a 5ª Delegacia Metropolitana, também aqui de Sergipe, e a CORE, da Polícia Civil Pernambucana. As investigações, como dito anteriormente, contaram com o apoio do Exército Brasileiro e também da Polícia Federal, que nos nutriram de informações para que essa operação fosse realizada no dia de hoje. Legenda Adriana Zanotto